FUMIGAS! Eu sou a maior fã de fomigas! Eu fomigo aqui, fomigo lá, fomigo aqui, acolá! Hoje vamos fumigar, eu e você, no quarto episódio das Fomigas, porque vocês pediram muito pra eu fazer o quarto episódio com o Pufa Fafai das Fomigas! E aqui estou eu para fazer as Fomigas com vocês. Seja bem-vindo, o quarto episódio das Fomigas. Se você é novo aqui no assistir os episódios anteriores das Fomigas, eu recomendo que você assista aqui na descrição. Tem os episódios e tem uma playlist também. Espero que você curta! Então, se vocês gostarem e vocês quiserem que as Fomigas não acabem, por favor, não todo mundo deixa like. Se você for novo aqui, se inscreve. Deixe um comentário aí, tipo, por favor, não mate as Fomigas! E daí nós temos uma parte 5. Espero que vocês curtam esse vídeo. Deixe like se você curtir, pegue a minha mão, você é do meu lado, vamos nessa. Estamos reunidos para um episódio de Fomiga! E eu tenho uma pergunta, João, o que é uma formiga sem um formigueiro? Não sei! Nada! Nada! Uma formiga não é nada sem um formigueiro! E eu estou vendo as nossas vizinhas, que a gente tem vizinhas. Se você olhar para o lado de lá, a gente tem vizinhas, vizinhas, formigas! Temos vizinhas! Guerra! E eu tenho inveja! Guerra não, cara, eu estou falando que eu estou com inveja, velho! Olha o Fomigueiro dela! E guerra! Vou acabar com elas! Não! Ah, não, não, não vou! Acabar com elas não, pô, eu estou falando... Eu queria o Fomigueiro daquele ali, ó! Ah, entendi! Tem o Fomigueiro... Quer que eu vá lá, mate ali e traga para tu? Eu vou ficar aqui olhando, eu acho que eu vou ficar olhando para ver... Leva a galinha lá, pô, para te ajudar, eu vou ficar olhando! Pô, tem certeza, porque se eu for... Você está falando sério, porque se eu for e não... Com medinho, né? Porque tu é fraco e mole, né? Solta a galinha! Não, não, solta a galinha não! Pera aí, pera aí! A minha galinha! Me solta, me solta, me solta, vamos lá! Me solta, me solta! Ju, pera aí! Eu vou, eu vou combar, vai sobrar, vai ver! Imagina se a galinha solta um ovo na minha cabeça, vamos com calma aí, pera aí! Mas é que... Oh, tá, tá, isso aqui é uma arma certa, tá ligado? O Rantinho não me morreu disso aí, minha formiga minha. Minha formiga tua? Olha, eu queria muito, assim, eu não sei o que tu quer fazer hoje, eu sei que tu é um... Ah, eu quero, eu não sei o que eu quero fazer. O que você quer fazer? Quero mostrar minha roupinha. Toma! Caraca! Aí, peraí, vem, vem, vem! Toma! E se eu for a minha formiga? Oh, 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 oh! Toma! Ai, João, eu me dei se você virou uma formiga assim como eu! Obrigado. Os gêmeos da formiga e você? Irmões? Que alegria! Irmões da formiga? Caramba, que pazona! Toma! Caramba, do tamanho da minha cabeça, zapa! Bom, eu tava pensando... Vixe, vai ficar de noite, então eu vou pegar já a nossa... Ai, não vai dar. Acabou já, acabou. Eu tava pensando em dormir no episódio de hoje. O episódio de hoje eu tava pensando em dormir também. Então eu vou botar essa cama aqui, que é a nossa cama, né? A nossa? É, pra gente ter esse PowerPoint, que é a nossa cama. Agora eu queria passar a noite. Como é que passa a noite? Dá pra passar? É, quando fica a noite. Não tá noite, não. Tá tipo tardezinha. Quatro pra cinco, tá ligado? Ô, pocalinha, velho. Ó, tem que escolher o bloco que será a nossa casa, vai. Qual vai ser o bloco da casa? Aí, eu não sei. Deixa eu ver o pau aqui. Tem aquele bloco ali, aí tem esse bloco aqui. Não, o bloco pra botar a casa, né? O bloco da casa não. Calma aí. O que é que você acha? O que é que você acha? Cadê os blocos? Não tô vendo o bloco. É o chão. Olha o chão aqui. Isso é um bloco. Onde que vai? O local. Tipo, a localização. Ah, o local. Entendi. Qual vai ser o bloco, tipo, vai ser de madeira? Vai ser esse tipo de bloco. Vai ser esse bloco de madeira? Não. Então, o bloco, eu tô pensando. O bloco, bloco, bloco. Localization, meu mano. Aqui no meio, aqui no meio. Ô, tu diria que agora tu é tipo um homem-formiga? Será? Tô sentindo. Isso é coisa séria, isso é coisa séria. Tô falando um negócio sério. Tô achando que agora tu tá com o homem-formiga aí, pô. Gente do céu. Eu sempre vi certa semelhança, sabe? Mas agora... Pode ser mulher-vespa, né? Mulher-vespa, calma aí, pô. Pera aí. Vamos entrar a pirâmide. Daí a gente vai poder fazer a casa de... Chamou de quê? Pirâmide, pirâmide, pirâmide. Ah, tá. Eu pensei em fazer de terra e daí a gente fazer igual... Vamos copiar o formigueiro daquele zé que mora ali, ó. Ele tem o formigueiro ali. Aí ele pode usar o modelo daquele formigueiro pra fazer na sua casa. Olha lá. Vai se expirando, né? Cadê? O do zé é onde? O do zé é lá. O do zé é no horizonte. O do zé é lá do horizonte? Ah, aquele formigueiro da galera lá, né? É aquele formigueiro. A gente faz o nosso próprio formigueiro, ó. É, é... Igualzinho dele, deixa eu ver. É, eu vou pegar até uma madeira aqui, ó. Pra fazer um negócio. O dia que essa obra vai terminar aqui é seis meses, viu? Como é que é? Ah, ha. Você quer que eu preenche aonde? Que eu vou lhe ajudando aqui. É só fazer igual a eles. Eu vou copiar eles, tipo, na cara dura, assim, sabe? Assim, na cara dura. Eu vou ser o cara que preenche o bloco. O que é a porta, Jun? Não, não, isso é contigo. Eu sou o cara que preenche o bloco. Então a porta é aqui. Tu é arquiteto, eu sou... Tá ligado? Beleza, eu vou fazer um modelo. Um modelo. Ai, meu Deus do céu. O bloco às vezes cai enorme na minha cara. Meu Deus do céu. Eu não vejo nada. Tá, aqui eu subo pedra também de madeira, né? Tá pensando no modelo assim. Que que você acha, tipo? Hum... Tá ligado que eu não entendo, né? Minha compreensão de casa... Eu não entendo de cara e de formiga. Os dois não dá, né? Ah, entendi. Ó, eu subo aqui terra? É, sobe terra aí. São dois andares de terra. Aí depois vai um pra frente. Segunda... Segunda a casa do meu amigo ali, ó. Ó, ó. Que aí não quer fazer igual. Que a gente não quer fazer igual? Ele sobe, tipo, uns três. Tá, eu vou subir uns três. E daí ele entra. Ele vai entrando pra dentro pra fazer, tipo, um fumigueiro. Entendeu? E é isso que a gente vai copiar igualzinho a ele. Tipo, se inspirar, tá? Sim, não. 100% inspiração aqui, gente. A gente não tá roubando ninguém aqui, não. Não, não. 100% inspiração, meu amigo. Pronto. Minha... Eu vi aqui a laje. A laje, hein? É. Subi aqui, minha senhora. É... Daí... Amanhã eu venho. Que isso, véi? Só sobe isso. Acabou? Agora é amanhã só? É amanhã, pô. Eu tenho que descansar, não? Rapaz, sem descansar. Caramba, blocão fica na tua cara, né? É, véi. Tá vendo dificuldade aqui? A obra é caro, pô. Caramba. Ó, ó. Tipo, um negócio assim, aí sobe de... Tá dando pra entender? O bagulho é geringonça. Assim, minha querida, eu só sigo as ordens aqui, tá ligado? E vou apontando. Você tá dando a geringonça E tem mais, é um formigueiro, não tem entrada, não tem porta na frente. A gente entra pelo topo. É? É, 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 é. Formigueiro é 5, pô. É 2, é 2. Sempre é 2. É 2 pra dentro, 2 pra dentro, 2 pra dentro. Até virar um buraco em cima e acabou. Aqui é... Fecha aqui o teto, né? É. É, ataque, susto. Não, fecha não, fecha não. A minha senhora. Bora ver o projeto aí, né? Tá errado! Tá errado, tá errado. Tá errado, mas olha o seu... Cadê? Calma, calma, calma. Ninguém tá ali culpando, não, meu amigo. Calma aí, calma aí. Não, eu não tô, não. Eu tô indignado porque eu tô trabalhando à toa aqui. Entendi, entendi agora. Entendi a tua ideia. Entendesse, entendesse. Ficou muito ruim essa ideia, tô brincando. É... Saquei, saquei, saquei. Aí, tipo, um vulcãozinho. Caraca, peraí, urubu. Peraí. Pareceu muito uma, sei lá, uma gaivota. Ei, tio, ei, que exame... Ei, peraí, tu tá falando da menina. Não, parou, parou, parou. Eu acabei de perceber uma coisa. Calma aí que eu percebi uma coisa, hein. Não, não, eu não vou falar. O que é isso? Eu não vou falar com ti, não. O que? Não, fala com ti, não. O que eu percebi? Eu não vou estar respondendo mais, não. Vou terminar minha obra aqui e vou vazar. É só com a advogada agora? É, aqui... Ah, tá ligado agora. Ele vai entrar em contato. Fala, urubu. E aí? Não, mas isso foi um arara. Isso foi um arara. Você descobriu um arara aí. Vai dois, sobe dois. Vai dois, sobe dois. Vai dois, sobe dois. Olha lá, peraí. Como assim vai dois, sobe dois, pô? Tá dando certo, pô. Relaxa. Será que eu tô subindo de um em um, pô? E aí, pra gente subir, tipo... Tá ligado? Eu não pensei. Vai ter que ter porta. Mas aí a gente sobe por cima. Que porta, pô? Vai entrar por cima, pô. O furigueiro. E passa aí por cima? Como é que a gente foi? Pela porta. A porta vai ser só por sair, então. Verdade, né? Bom, e daí, ó... Aí fica a entrada pertenosa. Ficou muito bom. Beleza, beleza. Não ficou? Tá parecendo um cocô ou um furigueiro. Das duas, uma. Olha aqui. Ou é um cocô gigante. Cagara aqui, hein? Cagara aqui, hein? Que, meu irmão, se tiver uma vaca do lado, sua casa vai parecer um cocô. Ou é um cocô ou é um fumigueiro, eu diria. Vai, ó. Ó, ó. Ó, que coisa linda, João. Tá bonito? Eu gostei, ó. Eu nunca vi ninguém olhar pra um cocô e falar que coisa linda, João. Calma aí, calma aí. Pô, mas por favor, bota uma mosca aqui do lado pra ver se não vai aparecer. A gente não tem mosca. Tamo de boa. Tamo de boa. Eu acho que... A gente tá parecendo mosca. Cara, parando pra pensar por esse ângulo. A gente podia... Oi, se a gente pegar uma mosca amarrada do lado da nossa formigueira... Não tem mosca no Minecraft, tem abelha. No futuro pode ter. Bom, aqui temos porta. Não tem como a gente... Mas, ó, ó. Ó. Não pode usar a porta. Não pode usar a porta. Pra sair. Só pra sair. Quer dizer, pra entrar, pra entrar, pra entrar, não. Quer dizer, é, pode só pra sair, ó, ó. Eu não consigo, eu não consigo, ó. A não ser que a gente saia assim, ó. Mas eu acho que vai ser muito trabalho. Ó, eu não consigo, ó. Não tem como entrar, não tem como entrar. Eu não consigo, eu não consigo, ó. Só pode entrar... Por cima. Por cima. A gente entra aqui, ó. Por cima, tá ligado? Ah, na moral. Isso é briga. Ficou bonito. Eu diria que... Agora, a nossa cama, não sei se a gente devia botar dentro do formigueiro, porque, tipo assim, Peraí, que é isso? O quê? O que que tá suviando? Tu tá suviando? Eu escutei. Ó, galinha? Será que a galinha aprendeu a suviar? Vou pegar minha pistola. Como se... Aquele moço ali, ó. Aquele moço ali, ó. Mano, não faz isso, cara. Que susto, velho. Vou resolver isso agora. É pra matar ou é pra resolver? Mata, pode matar. Matar e resolver, qual é a diferença? Não, mata não. Uma dúvida, sim. Vou fazer um negócio melhor. Matar e resolver, qual é a diferença? Eu tô com ideia boa, tô com ideia boa, tô com ideia boa. Qual que é a ideia que você tá tendo? Peraí, você vai ficar zoando minha risada agora? Eu não zoei nada. Não, tá começando a zoar. Eu vou... Eu não rio mais no vídeo. Ó, falando aqui, a cama eu boto dentro do fumbigueiro ou do lado de fora pra evitar problemas? Eu não vou falar o que é que eu te fiz, né? Dá uma pensada aí. Ó, esse é o que eu quero fazer. Tem como ficar pequena. A cama tá voando, João! Aqui perdeu. A cama tá voando, João! Eu só dou um no espaço agora. Eu pego... Eu só dou um de paraquedas. Não dá pra subir nada. Ok, peguei, peguei. Já volto. Tu vai pra onde? Ué, resolvi. Eu quero ver, tô resolvendo. Vou até subir. Eu vou de galinha, porque daqui que eu chego lá, dois blocos, é duas semanas pra eu chegar ninho. Eu tô até subindo na craft table só pra... Tu, tu, tu... Me solta uma galinha ali. Solta, solta a galinha pra você agora, meu mano. Pra você tudo. E aí, peraí, que eu vou soltar aqui a galinha. Peraí. Solta. Soltei, vou amarrar a minha galinha. A minha galinha. Ei, João, peraí que eu quero ver, meu. Foi embora! Calma. Então, falei que eu tô resolvendo, né? João tá resolvendo com o homem, eu quero ver ele resolvendo com o homem. Cadê tu? Eu não tô vendo mais ele, velho. Calma, eu tô do lado. Eu caí num bloquinho do lado. Só tenho um problema das técnicas aqui, tá? Ou? Pra fazer minha missão. O cara sumiu! Tu tá vendo o cara daí? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ele subiu no morro, ele subiu no morro. Ele fugiu, ele fugiu de mim. Calma aí, calma aí. Eu tô indo até ele, eu tô indo até ele. Tô pegando o carro, não vou pegar a galinha também. Pegue, pegue, pegue. Tô chegando por aí, João. Quero ver você resolvendo. Tô indo de carro, tô indo de carro. Ó, o homem tá aqui do meu lado. Tu não tá. Tá, cheguei. Eu ando dois blocos pro lado, aí ficou longe pra mim. E aí, o que que tu quer com o homem? Como é que tu vai resolver com ele? Qual o plano aí? Ó, assiste aí. Assim que eu conseguir descer... A galinha? A galinha indo embora. João, ele tá indo embora. Ele tá indo embora aqui. Eu vou pegar a galinha de volta. O João começou a vir, ele começou a subir uma montanha. Aí, 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 aí. Aí, aí, aí. Como é que tu vai resolver com esse cara aí? Desceu. Ó, o jeito que eu resolvi com ele é uma forma bem tranquila, tá? Tá bom, não. Pode resolver. Assim eu consegui colocar esse bloco no chão. Esse bloco no chão. Um barco? Um barco. João, ele é um anão, coitado. O menino é um anão. Ele tá fugindo de tu. Ele não gosta muito de tu, não, velho. Mas daí é problema dele. Me ajuda pra botar esse barco. Me ajuda a botar esse barco. Vem daí que eu boto você. Vem daí que eu sou profissional em botar barco. Vai, Cano. Eu não sei nem botar a creche de tempo, porque eu boto de barco. Vai, vai, profissional. Vai, profissional. Eu não sei botar o mesmo. Não era tu que sabia? Eu não consigo. Por que tá tendo um filho aqui? Aqui eu botei pra galinha. Aqui eu botei pra galinha. Eu botei pra galinha. Eu botei pra galinha. Na moral, esses barulhos tão dando medo, entendeu? Ó, tá fazendo uns barulhos muito esquisitos, cara. Bom, tem que ser o fio. Se não for ele, eu vou ficar muito preocupado. Eu vou ficar com medo. Eu vou estacionar meu carro do lado do nosso formigueiro. Ó, na moral, tá bonito. Eu gostei. Eu gostei de morar dentro do formigueiro. Agora a gente só tem que fazer uma mudança daquele baú ali pra dentro. A gente ainda tá tentando com esse homem aí. Dá não, desisti. Eu ia botar ele no barco e trazer ele pra cá, tá ligado? Que situação, né? É, esse cara aqui não deu. E quem tá chorando é ele, tá? Ele tá triste, ele não sei porquê. Bom, eu e o João, estávamos conversando e a gente decidiu... Por que tu roubou meu carro, cara? Ih, dá pra roubar? Ih, pô, roubou meu carro de graça, pô. Teu carro não. É o carro da propriedade. Ei, calma aí. A gente tava conversando e a gente tava pensando em matar aquele formigueiro. Porque só pode ter um formigueiro na região, entendeu? E daí eu tava pensando... Verdade, essa área aqui... Eu falei que tava com inveja? Essa área aqui, tipo, é só eu e o João e eu e o João apenas. O João vai de galinha. Amar a minha galinha antes de sair, João? Obrigada. Eu vou pensar. E daí a gente vai lá acabar com aquelas formigas, João. Quem chega mais rápido, ô, tu? Cara, vamos ver o que mais rápido. Galinha ou carro? Eu acho que é um carro, né? Pelo amor de Deus. Verdade, verdade. Cheguei! Ó, já tô aqui, já tô aqui. Cadê o quê? Cadê o quê? Cadê o quê? Cadê o quê? A gente tá falando mesmo formigueiro. Eu acho que não, tem outro. Cadê o quê? Eu vi tu passando aqui. Dá uma volta aí, dá uma volta, volta, volta. Oi, João, beleza? Tu tava falando com o formigueiro. Esse aqui, esse aqui, ó. Esse formigueiro aqui é um formigueiro mesmo, aqui, ó. Foi esse aqui. Isso aí, pô. Eu tava aqui, pô. Eu nem tô te vendo de novo. Peraí, peraí. Cadê tu, cadê tu? Voltei. Voltei. Peraí. Nossa, eu tava falando desse aqui grandão, pô. Mano, como é que tu não tá vendo esse grande? Ah, esse aí? Esse aqui tem três andares. Eu acho que eu tava copiando qual pra casa? Não, eu tava achando que eu tava copiando esse, mas eu tava fazendo e falei, ah, deve ser esse. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu não vi esse nunca, 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 nunca. Aqui eu vou descer do meu carro, pegar meu carro. E o lance é o seguinte, João, só pode ter um formigueiro na parada, entendeu? Silêncio, por favor, estou manobrando. Bom, eu acho que eles deviam, tipo, aqui, ó, acabar com esse formigueiro aqui. O que você acha? Acho que é uma boa ideia. Vai na frente, vai na frente, que eu tô aqui atrás, querida. Acabei com ele. Ok, temos um problema. Temos... João, matei uma formiga, eu vou morrer. Elas me odeiam. Ai, que vida difícil. João, ela me comeu! Por que atacaram a mão, pessoal? João, tem um esqueleto aqui. A moeda... João, tem um esqueleto aqui gigantesco, me mataram no nosso formigueiro, João! Eu não tô aí. Ok, eu tenho um problema. Aí, matei. Tu matou? Ai, meu Deus, espera que eu vou pegar meu carro e ir pra aí agora. Imediatamente, estou chegando, meu amigo. Estou chegando na rodovia, tem um enemy na minha direita. Imagina eu pegar um briga com um enemy, eu sou desse tamanho gigantesco, João. Cheguei, cheguei! Oi, irmão. Cadê tu, meu amigo? Cheguei, estou bem. Tô ouvindo chorão. Meu, eu não sei o que é esse chorão, não, mas ele me dá medo. Tu não acha, não? Eu acho um cara chorando. É o village chorando. O village chorando, será? Quer quebrar o formigueiro aqui? A gente acabou com as formigas. Acabou não é a minha, não. Eu vou acabar aqui também. Tem mais um ali. Peguei também. Nós acabaram com elas. E a rainha, cadê a rainha? Fugiu? Fugiu, Marlon. Não sabe? Tem como a gente... Sei lá, acho que a gente podia dominar essas formigas, né? Estou pensando em outra coisa aqui. Estou pensando em quê, meu amigo? Tem outros formigueiros ali pra gente se destruir. Eu acho que... Tu vai cutucar uma abelha, cara. Olha o teu tamanho. Não estão pensando, será que dá? Olha o teu tamanho, puta. Fica de bobo. Pequenas pessoas já fizeram grandes coisas, tá? Rapaz, tu vai quebrar. Ela vai sair. Puta, João! Peguei, peguei, peguei. Como assim pegou? Estou administrando, estou administrando, estou administrando. Que é isso? Você subiu na gama? Peguei, peguei. Calma que eu estou aqui. Calma, calma. Segura o boy, João. Segura o boy. Segura o boy, João. Segura o boy. Que isso? Peguei, peguei, peguei. Administrei, administrei. Deu, deu, deu. Deu bom, deu bom, deu bom. Estou aqui, vou jogar, vou jogar. Pega aí. Como aí? Peraí, mas a gente tem que jogar devagar, né, pô? Ah, pega aí, pô. Tu quer que eu estou em... 140 tempos por hora. Por que tu me jogou uma pop? Pra que serve? Juntar pop na vara. Eu tenho uma vara. Tem uma vara? Eu joguei a vara aí também. Jogou a vara em algum lugar? Ah, meu Deus do céu. Ai, 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 tu está ligado. Eu vou procurar uma mini... Ok, achei uma mini vara. Não, ela caiu, ela caiu no bloco. Deve estar aqui atrás. Eu encontrei uma mini vara. Amigo, você está bem? Bati. Bateu aonde, velho? Matou a abelha. Na árvore. Você bateu a abelha na árvore? Não deram certo, né? Se tu estiver nessa abelha, ela de repente está na colmeia. Morreu a abelha na minha frente. Que coisa horrorosa. Só coisa ruim acontece, viu? Aqui você culpa tudo. Uma pop com a vara e... Não funciona, João, sou burra. Bom, gente, consegui a vara. O João já está em cima da abelha dele. Ele teve problemas... Alguns problemas aqui, vem cá, a abelha, vem, vem. Ela desce quando a gente está com a vara na mão. Meu, subiu! É porque a gente está com uma... Olha aí a cabelha, João. Ela está dirigindo pela bunda, mas eu estou muito feliz. Vamos voltar para a casa ali. É verdade. A gente dirigiu... Tris de ré. A gente dirigiu ela com a bunda, João. Temos um problema. Conte para mim, meu amigo. Onde vamos arrumar? Vai amarrar ela aonde? A gente não tem como amarrar ela. Eu tenho. Tem? Tu tem um laço aí? Eu tenho um laço. Vai amarrar essa abelha? Ouça, tu vai amarrar uma abelha? Eu também quero amarrar a minha abelha. Abelha! Não, atua não vou não. Atua não vou não. Amarrei. Eu subi nela direto. Vou para o meu laço, abelha! Ok, João. Eu acho que eu peguei a abelha no laço. Eu tenho fé que eu consegui. Chego em breve. Aí. Você não nasceu para dirigir uma abelha, meu amigo. Ah, e você nasceu botar barro no chão, né? Eu nasci, entendeu? Aqui eu sou... Entendi, entendi. Bota aí uma sequinha, vai, para mim. Bota nessa aí. Arruma, junta aí, junta aí. Calma aí, calma aí. Pô, pera aí. A abelha é nossa, minha querida. Tudo junto, sério? Ué, tu valeu. Ok, botei. Tudo junto. Todo mundo feliz, todo mundo maravilhoso. Temos um formigueiro. Conseguimos apenas. Todo mundo não. Matamos formigas. Tá faltando a minha. A tua tá ali atrás, ó. Ali atrás, onde? Com o dedo. Agora, dormir para passar o dia, né, Joel? Tem o spawn pointe aqui. Não, não, eu não vou dormir. Galinhas, animais. Ó, a gente pode fazer um zoológico. Já pensou, eu e tu fazendo um zoológico de formiga gigantesco. Ai, que legal. Ia ser incrível ainda para a gente fazer na frente da nossa casa. Vai ser a coisa mais linda que a gente vai fazer. Ó, tem um creeper ali, meu. Vem cá. Um creeper? Oxe, um creeper. E tu vai enfrentar isso aí, cara? Será que o creeper veio a gente? Não, não. É uma dúvida séria. Será que ele consegue? Tu tá onde? Tô no carro aqui na frente do creeper. Tu foi de carro. Tu foi de carro, pô. Que tu foi de carro? Ateve! Vamos de carro, vamos de carro, que a gente chega mais rápido. Será que o creeper veio a gente? Ele explode da gente? Calma aí. Pra onde ele foi? Ele sumiu. Ah, não. Tá ali, tá ali. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Tá, calma, calma. É só a gente... Ah, ele vai explodir! Ok, ele parou de explodir do nada. Por que ele parou de explodir, João? Porque eu me afastei dele. Por que ele parou de explodir? É um update novo do Minecraft. Ele parou de explodir do nada. Ele não me vê, João. Ele não me vê. João, sério, ele tá cego. Não, não, não. Ele não quis te ver. Será que eu bato nele? Ok, ok. Ele meio que quer explodir. Meu Deus. Agora ele quer explodir. Boa, amor. Tá bem, meu. Ai, pera, tô do lado dele. Eu tô do lado dele também. Não tô bem, não! João? Vixe. Fala comigo. Sobrou só o carro, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá bem, amigo? Foi um acidente. Não tô te sentindo muito bem, não. Galera, vamos deixar o vídeo pra aqui. Espero que vocês tenham gostado dos episódios de formiga de hoje, tá? Acho que tivemos uma evolução muito grande na vida das formigas nossas. E a gente pode ter vários outros episódios. Dependendo de vocês, vocês deixarem muito like nesse vídeo. A gente vai ver a parte 5 das formigas. Se você não assistiu os episódios anteriores, dá uma passada aqui. do canal na descrição que você vai assistir. Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Um beijo pra vocês. Se você tiver ideias geniais, comenta pra eu saber. Tchau, tchau!